O Cláudio Marim falou que as minhas piadas são ótimas, ô passarinho, eu vou te fazer uma pergunta pra ti, tá? Tu quer que eu faça a escalação do Grêmio da Zoeira? Tu tem ela na mão? O pai fez. Ah não, então vamos. Vamos lá, vou até abaixar a trilha, vamos ver como é que tá esse Grêmio da Zoeira aí. Não sei se vocês vão rir, né, meu, mas é isso aqui, olha só. Vamos ver. Escalação do Grêmio, homenagem às séries. Ih, rapaz, vamos ver. Gabriel Grando é Friends, faz mal pra ninguém. O Natan é o Peaky Blinders, é de uma classe invejável. Invejável, boa, boa. Geramel é o Sweets, tá sempre de terno. Ah, boa, boa, baita, baita série. Bruno Alves é The Walking Dead. Por quê? Porque é igual o zumbi, tá sempre, só vai no corpo. Só lãe os caras. Rodrigo Ferreira, Doctor House. Por quê? Ficou tanto tempo no DM que já é médico. Lucas Silva é Sherlock. Toda hora é um suspense, a gente não sabe o que acontece. Não sabe, isso vai ver um mal. Bitero é La Casa de Papel, era muito boa, mas os jovens estragaram. Nicolas é Sex Education. O que tem de cruzamento é brincadeira. Ah, esse é bom, esse é bom. Campas, The Black List. É onde ele tá, na lista negra. Janderson é Chernobyl, porque saiu de lá. E o Diego Souza é Round 6. O melhor que nós temos deve comer muita. Batatinha frita, um, dois, três. E é isso aí. Muito bom, mano. Genial, né? Eu gosto.